Olá, meu nome é Nathan Nilson, eu sou do segundo ano do ensino médio, o nome da escola que eu estudo é Escola Mário Rê Apiacá. O trabalho que eu fiz foi do meu povo tradicional, do povo apiacá. O que eu fiz foi sobre a roça do povo apiacá. Bom, primeiramente escolhemos o lugar onde demarcar a roça, né? Aí demarcamos a roça e depois roçamos, né? E depois de terminar de roçar, derrubar as árvores altas e passar uns dias para secagem. Para poder plantar, precisamos de um dia, assim, frio, para começar, assim, a trabalhar, plantar os alimentos, como, é, maníveis, é, macaxeiras e cará e outros tipos de alimentos. Depois da secagem das folhas, aí, tocar fogo, aí, quando queimar, e depois, quando o fogo terminar de queimar as folhas, da roça, assim, toda roça, aí passa um tempo para coivarar. Coivarar é a limpar, assim, a roça, levar todos os galhados fora, para deixar limpa a roça, para poder fazer o plantio. Bom, é importante a roça por causa da desalimentação do nosso povo, né? Que é a tradição do povo apiacá.